Gente, olha aí nossa situação aqui na Cana Brava A enxete que deu dentro da minha casa, perdi tudo Se puder me ajudar Estamos já com quase água na cintura aqui dentro da minha casa Dentro de três e meia da madrugada que nós lutamos Mas não conseguimos tirar nada, que a água veio de uma vez A situação não é brincadeira A gente nunca pensou de chegar a um ponto desse, mas ninguém sabe Só quem sabe das corredeus Mas é assim, perdi cama Perdi minha mesa que quebrou Minha geladeira que era aqui Ninguém sabe onde é que está mais Obrigado, gente!